Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo, é um pesado aqui rapaziada Vamos sair com o Paulão, com o Paulão brabo fi, tá vindo vários projetos aí rapaziada Então eu peço pra vocês mano, que deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o máximo Tamo rumo a 17 mil inscritos e logo logo a gente vai bater esse número tão sonhado rapaziada Então bora começar o vídeo, já tamo aqui dentro do Paulão né fi, daquele jeito chamando Faz um tempão aí que a gente não grava já com aquelas visão noturna né, do Paulão Então tamo novamente aí, o moleque tá com o fuscão brabo ali fi, cê é louco E rapaziada, hoje a gente vai falar aí mano, sobre a primeira multa mano, que eu levei com o meu Paul Sedan Que foi esse dia aí, fiz até um vídeo falando sobre essa multa, pesquisei na internet também Sobre essa multa que eu recebi aí né, pra quem não viu ainda o vídeo completo de quando eu levei a multa Tá explicando tudo certinho o que que aconteceu, vai tá na descrição o link, então vai lá no link lá E dá aquela força, aquela moral lá no vídeo lá, demorou rapaziada, deixa muito like E vamos lá rapaziada, tamo aqui com o Paulão, e hoje a gente vai tá falando sobre essa primeira multa que eu levei A primeira multa mano, que eu levei com o meu Paul Sedan, durante aí Com o meu Paul Sedan não rapaziada, todo esse tempo de carta eu nunca levei multa Eu tenho aí uns 7, eu acho que uns 7, 8 anos aí, não, eu devo ter uns 6 anos de carta, de habilitação E a primeira multa que eu levei cara, foi agora com o meu Paul dentro da cidade né E foi a multa de celular rapaziada, felizmente eu levei aquela multa de celular Você sabe que a multa de celular é uma multa muito cara né, comparado as multas de radar aí Que dependendo do radar, o tanto que você passa aí, você não paga o mesmo tanto que você vai pagar Com a infração do celular aí né E uma coisa que eu nem tava devendo também, porque meu celular caiu do painel, caiu no chão E o sinal tinha acabado de fechar Eu esperei o sinal fechar, esperei, parei, peguei meu celular Vi se quebrou, o carro tava parado rapaziada Carro totalmente parado, sinal tinha acabado de fechar rapaziada Não tava dirigindo nada com o celular na mão O celular caiu no chão, aí o sinal acabou de fechar Fui pegar, olhei se tinha quebrado, coloquei aqui, a hora que eu olho pro lado A polícia já anotando minha placa né Coisa que eu nem tava com o celular na mão Eu apenas abaixei pra pegar o celular Com o sinal fechado, tinha acabado de fechar o sinal O carro totalmente parado rapaziada, parado Nenhum momento eu mexi no celular, apenas peguei, olhei se tava quebrado E já coloquei no painel, mas né Levei a multa aí, vou ter que pagar Andei pesquisando aí sobre essa multa aí Que eles alegaram lá que eu tava com o celular na mão dirigindo Sendo que eu não tava conduzindo o carro com o celular na mão Tinha acabado de parar no sinal, né Peguei pra ver se tava quebrado Mas levei, a multa aí é em torno de 300 reais Pelo que eu pesquisei aí em algumas Em alguns sites aí Foram esses valores aí que me deram aí Na base de 300 reais Levei uma multa gravíssima, eu acho que é 7 pontos 7 pontos na carteira Fazer o que né velho, vou ter que pagar aí Não vai ter jeito Não sei o que pagar O moleque perguntou o nome do canal, mas não deu nem tempo velho O cara já entrou ali Mas Então A multa aí tá na base de 300 reais Primeira multa que eu levo em toda minha vida de carta Em toda minha vida dirigindo Essa é a primeira velho Nossa, que azar cara Que azar O celular foi cair bem na hora que o policial parou do meu lado Nossa senhora Que eu sou acostumado a colocar o celular aqui no painel Rapaziada, vou colocar aqui no suportinho E o meu tá deslizando cara Quando eu coloco Ó, automaticamente Ele desce, ele começa a descer Ó, ele tá descendo Daqui um pouco ele cai E tava desse jeito No mesmo ângulo aí Tava escorregado Ele tá escorregando E aí ele vai cair Mas eu parado no sinal Ele caiu, vi se quebrei Já coloquei no banco novamente E tomei a multa cara Não tem nem jeito pra me recorrer Mas tá bom né Vamos pagar aí a média de 300 contas A hora que eu for licenciar Complicado hein Você já paga um monte de imposto aí Vai com multa Agora no começo do ano também tem IPVA né Que tem que ficar bastante esperto Tem que guardar um dinheiro aí Porque senão Senão morre o bagulho né velho Ainda mais o IPVA que é caro pra caramba Todo mundo aí endividado Finalzão do ano Fih, cê é louco Então tem que guardar que ele mora aí Não tem jeito Tomara que ali na frente não tenha polícia Porque sempre Que eu vou saindo daqui do vale E chega lá na frente lá A polícia tá ali parando todo mundo Por isso a rodoviária Mas eu tô certinho mano Mas é ruim cara Ficar parado assim Sabe Ruim demais Cê é louco Mas bora aí Parece que não tem a polícia Nossa Atrasa um pouco hein velho Vou lá pra vocês Aí hoje não tem não Hoje tá bem tranquilo Vê se o avão Quando tem aqui ó Não tem nem pra onde você correr Fih Você já vira aqui E o cara já Breca o C ali Fih Daquele jeito Entrar aí na pista aí Vê se o avão Aqui vamos Fih Chama Nossa O cara bateu ali Fih Cê é louco Que vamos aí rapaziada Tá movimentado ali Hoje hein Falar pra vocês Movimento Falar pra vocês mano O negócio tá brabo Esse aqui né mano Aquele jeitão Pegar o outro braço da pista Pra voltar pra casa E aí Olha Camaro É louco hein Tocando tudo Fih Tocando tudo Pai Nossa Camarão passou pipocando tudo Cê viu Chama Você é louco Passou pipocando tudo Fizendo louco Chamaram Chama Chama Fih O caderninho aqui Tá dando trabalho Fih Vestiu essas horas Encontrou várias coisas Fih Isso é nave hein Camaro Camaro sumiu Camaro sumiu Fih Tocando tudo Fih P Formul C Erm deuts Fih Fih áfico Vamos lá. Vamos lá. Que jeito, marido. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada.